Um sonho de carnaval As mentes abertas, sem bigos calados Juventude alerta, os seres alados Sonho meu, eu sonhava que sonhava Sonho meu, eu sonhava que sonhava Sonhei que eu era um rei que reinava como um ser comum Eram por milhares, milhares por um Como livres raios, riscando os espaços Transando o universo, limpando os mormaços Ai de mim, ai de mim que mal sonhava Ai de mim, ai de mim que mal sonhava Na limpidez, na limpidez de um espelho Só de coisas limpas, com uma lua redonda Brilhando nas grimpas, um sorriso sem fúria Entre réu e juiz, a clemência e a ternura Puro amor na clausura, a prisão sem tortura Inocência feliz, ai meu Deus Falso sonho que sonhava, ai de mim Eu sonhei que não sonhava, mas sonhei Sonhei, mas eu sonhei Estava sonhando um sonho sonhado Um sonho de um sonho magnetizado As mentes apertas, sem mitos calados No vento de alerta, nos seres alados Sonho meu, eu sonhava que sonhava Sonho meu, eu sonhava que sonhava Mas como eu sonhei? Sonhei, que eu era um rei que reinava como ser comum Era um por milhares, milhares por um Como livros e raios, riscando os espacos Transando de peço, limpando os normais Ai de mim, ai de mim, que mal sonhava Ai de mim, ai de mim, que mal sonhava Na limpidez, na limpidez do espelho Sobe coisas limpas, com uma lua redonda Brilhando nas grimpas, um sorriso sem fúria Entre réu e juiz, a clemência e a ternura Puro amor na clausura, a prisão sem tortura Inocência feliz Ai meu Deus, qual o sonho que eu sonhava Ai de mim, eu sonhei que não sonhava Mas sonhei Enredo inspirado na obra do poeta Carlos Drummond de Andrade Sonhei Estava sonhando um sonho sonhado Um sonho de um sonho magnetizado Vamos sonhar minha gente Luther King já dizia Sonhei mais, sonhei mais Sonhei mais Sonhei mais, sonhei mais